Música Micotoxinas, como são e onde se formam os fungos que se infiltram no alimento dos animais e prejudicam a produção. Veja agora na capacitação em Suínocultura. Música Bom, nessa aula nós vamos falar sobre as causas e consequências das micotoxinas na produção de suíno. Vamos começar com o conceito de micotoxinas. São substâncias tóxicas resultantes do metabolismo de diversos fungos filamentosos que podem ser encontrados em substratos alimentares que compõem a dieta de suíno. Essa é uma definição clássica para micotoxinas. Aqui é um cano de fornecimento de ração para matriz, na parte de gestação. A gente precisa abrir periodicamente, analisar o risco do crescimento de fungo dentro desses canos. Sistema de automação de gestação, ou limpeza, e criar rotinas. Rotina de limpeza, rotina para averiguar os riscos, checagem de risco, determinar os pontos de risco. Então, ele vai determinar com que prazo ele precisa limpar efetivamente essa linha de automação, de quanto em quanto tempo, provavelmente em períodos de maior umidade, maior chuva, períodos de maior umidade, você terá que limpar isso com a maior frequência. Qual que é a consequência das micotoxinas na produção de suíno? Vamos discutir um pouco sobre isso. Então, quando a gente tem uma dieta que é colocada uma carga de micotoxina diária, seja ela de forma aguda, que leva vários animais a manifestar o problema, ou de forma crônica, na qual o animal ingere todo dia uma quantidade cheia de micotoxina, a gente tem perda no desempenho desses animais. Observe que esses animais, uma perda significativa no consumo diário, no ganho de peso, saindo de 850 gramas de ganho diário para 670, e elevando a conversão alimentar. Isso vai afetar também a qualidade da carcaça desses animais, no momento do abate, diminuindo a deposição de carne magra. Então, o que as micotoxinas fazem? Reduzem o desempenho dos animais, diminuem o consumo, diminuem a resposta imune dos animais. Muitas vezes a gente frustra o plano estabelecido previamente dessa grande, pela presença de micotoxina. Podem contribuir para o aparecimento de várias doenças infecciosas, e reduz o retorno econômico. Dose e tempo de consumo de cada toxina. Existem tabelas que mostram que tantos PPNs para determinada micotoxina vai causar intoxicação. Outras, é necessário uma carga de micotoxina maior para intoxicar os animais. Mas esse tempo e essa dose, elas podem ser agudas ou crônicas. Aguda quando o consumo moderado é elevado de micotoxina. Os animais muitas vezes apresentam um surto de aborto, ou um surto de vômito. E as crônicas, consumo de doses moderadas a baixas. E é importante a gente entender que essas micotoxinas, elas se interagem. Muitas dietas apresentam mais de uma dessas micotoxinas, e quando você, uma pode atuar no fígado, a outra atuar no rim, e quando elas atuam juntas, elas trazem um prejuízo ainda mais acentuado. Então, de forma aguda, a gente tem diarreia, os animais apresentam vômitos, pode apresentar hemorragia e pode levar à morte. Quando elas são crônicas, o que representa 90% das intoxicações, 90% das intoxicações que ocorrem em grandes são intoxicações crônicas, muitas vezes não apresentam sinais clínicos específicos, o que dificulta e torna a perda diária, aquela perda subclínica, que a gente não consegue, muitas vezes não identifica, o que leva a maior prejuízo, porque permanece por um tempo ainda maior. Confundidas facilmente com desnutrição, deficiência de manejo e outras doenças crônicas. Às vezes a gente está passando, a grande já está passando por um quadro de micotoxicose, e que é confundida com algum tipo de doença ou desnutrição. E o que ocorre efetivamente é redução na produtividade. Então, a crônica pode ocorrer diarreia, muitas vezes os animais apresentam quadros de fezes pastosas, não chegam a ser um quadro com vários animais, um percentual muito alto, com diarreia, mas essas fezes pastosas levando a perda de desempenho. A partir dos animais, a presença de hemorragia, imunossupressão, muito importante, abrindo porta para vários tipos de doenças. Alterações no comportamento e até mesmo neoplasias. Quando elas atuam no sistema gastrointestinal, a inflamação da necrose e da mucosa, reduz a atividade das enzimas enzimáticas, muitas vezes o animal não consegue digerir de forma efetiva ou eficiente a dieta ofertada, e presença de diarreia e vômito. No sistema reprodutivo, o que a gente observa? Falso cio, aborto, aumento de natimortos, e aí a gente chama a atenção para os natimortos, que a gente chama de pré-parto, os animais que morrem antes do parto, já nascem um pouco escurecidos, muitas vezes são confundidos com mumificados, também pode levar a mumificação de animais, dos leitões, quando elas ocorrem na fase mais precoce, principalmente, e leva também a infertilidade. Presença já de vulva inchada no leitãozinho já ao nascimento. A gente observa lesões de pulmão, como a fulmonizina e a presença de vômito também, diarreias, fezes cruas, refugagem, aqui nessa foto associada, a presença de micotoxina e a presença do circovírus na granja, a micotoxina potencializando a presença desse vírus, levando à refugagem, spray leg, aquele leitãozinho que nasce com perna aberta, já com dificuldade de locomoção, e com prejuízo já no desempenho, lesões de fígado, o trabalho mostra claramente, fígado completamente alterado na presença de micotoxina, aqui no caso a aflatoxina, presença de mumificados, como a gente acabou de citar, os abortos, leitãozinhos, fêmeas que abortam de forma muito precoce, prejudicando a eficiência reprodutiva do plantel, então você tem abortos aí com 30, 30 e poucos dias de idade, corrimento, há uma baixa da imunidade do trato reprodutivo da fêmea, e ficando propícia ao aparecimento, tanto a corrimento, como também a presença de cistite, mais um leitão apresentando esse edema de vulva, já o nascimento, predispondo à presença de elisipela, queda da imunidade no plantel, ficando predisposto à presença de elisipela. Como a gente comentou, depende da aflatoxina, depende da fase que ela vai atuar, a quantidade que ela está, são tabelas teóricas, porque na maioria das vezes, dificilmente a gente tem um surto causado só por aflatoxina. Ela pode ser a principal toxina presente naquele momento, mas dificilmente ela estará isolada, de forma isolada na dieta. Então, você tem a concentração na ração, e você tem um efeito, de acordo com a concentração na ração, e a fase que você vai avaliar, você tem diferentes efeitos para todas essas aflatoxinas. Aqui a zearelona, então, leitôs pré-púlberes, fêmeas, adultas, necessário a quantidade maior dessa toxina, para a gente ver vulva dematosa, retenção de corpo lúteo, anestro. Então, de acordo com a quantidade de microtoxina, nós vamos ter o tipo de lesões diferentes, que está relacionado à quantidade e à fase de atuação dessa microtoxina. As outras, a presença da fulmonizina, a gente falou quando em alta concentração, levando a edema pulmonar agudo, hepatopatias, redução na ingestão de alimentos, todas elas, quando estão em concentração menor, já levam a prejuízo e desempenho. A gente pode ver uma quantidade menor de fulmonizina, efeito tumoral, diminuição na produtividade. Aqui o efeito desafio de sinergia de fulmonizina, associação de fulmonizina com a aflatoxina. Toda vez que se associou, você teve um efeito com maior prejuízo para os animais. Então, você tem o grupo controle, em cima da análise da conversão alimentar, quando você vai aumentando a inclusão dessa microtoxina, essa conversão vai aumentando, piorando o resultado, o desempenho, e quando você associou essas duas microtoxinas, você teve um resultado ainda pior. Aqui um outro trabalho, já avaliando a presença do grupo controle, um grupo com toxina, zarelona e adon, e um grupo teste. 15 matrizes, todas, aparição 3, houve perda na taxa de prejuízo, o grupo com toxina, o grupo teste, no qual foi adicionado a absorvente de microtoxina. Então, o absorvente, ele tem, ele é auxiliar no controle das microtoxinas. É claro que a gente tem um limitante aí, e quando se tem altas concentrações de microtoxina, a gente não consegue o efeito desejado do absorvente. Mas nessa condição desse trabalho, a gente observa que perda de prejuízo foi de 18% para o grupo teste com o absorvente, contra 30% do grupo sem absorvente. E a mortalidade também foi muito próxima do grupo controle. O peso da leitegada também foi afetado no grupo que não tinha absorvente. Enfim, a presença do absorvente, auxiliando no controle das microtoxinas. As arelones, suínos, o trato reprodutivo, testículo, ou vulva, ultra ou ovário, são os pontos que ela vai atuar. E os sinais clínicos podem ocorrer em qualquer idade, mas as leitoas de idade com 3 a 4 meses são a idade de prejeção, onde são mais sensíveis. A quantidade que está presente na dieta. Dose de 1mg por dia administrado para suínos com peso de 24% provocaram a tumefação vulvar 8 dias após a exposição. Aquilo que a gente colocou, se eu tenho uma maior quantidade, esses efeitos são mais acentuados e mais rápidos. Mas se eu tenho a intoxicação crônica, eu também vou observar a presença desses efeitos aí. Porcas prens, consumo de dieta com zero elona, não apresentados sinais clínicos, como se o leite a galha também os apresentaram. Ou seja, uma concentração mais alta, a gente observa sinais tanto nas porcas como nos leitões. Os reprodutores intoxicados deram origem, isso é muito importante, porque muitas vezes os machos são deixados no segundo plano, ou não são analisados. Às vezes a granja está passando por um surdo de microtoxicose e não considera a importância dos machos. Porque esses machos, quando intoxicados, eles produziram o menor número de leitões, e mais fêmeas retornando ao círculo, também afetando a taxa de parto da granja. Então a gente tem fêmeas com edema de vulvo, prolapso vaginal, edema do complexo mamário, perda involuntária de leite, ou seja, a queda na produção de leite. Nas leitegadas, as leitegadas são pequenas, a presença de natimortos e a presença de mumificados. E ainda no leitão, a gente observa assínio de spray leg. Membros abertos. No macho, há uma redução drástica da qualidade espermática. Prolapso retal, entumecimento das mamas. Prolapso é muito comum, é um sintoma que, quando a gente procura associar, onde está ocorrendo o meu problema com microtoxicose? Quando a gente tem um problema no milho, que está em todas as fases, a gente vai observar prolapso nas fases de crescimento, junto também com problemas reprodutivos. A gente pode associar. Quando esse problema está restrito, por exemplo, farelo de trigo, a gente não vai observar sintoma nas outras fases, mas apenas nas fases que está fazendo o uso desse farelo. Então, aqui é uma pesquisa em vivo com absorvente para microtoxina. Impacto das arelonas sobre o parâmetro reprodutivo do macho. O que a gente observou? Material e método, 13 cachaça com 10 meses de idade, grupo controle, alimentados com dieta livre de microtoxina, tratamento 1, alimentados com dieta contendo zarelona, consumo diário, da toxina foi de 3,42 miligramas. E o tratamento 2, alimentados com dieta contendo zarelona, mais absorventes. A gente vai observar, nesse desenho, os animais foram alimentados durante um período e foi avaliada a qualidade espermática dos mesmos. A gente vai observar que a resposta isológica do sêmen determinada durante um período de 32 dias afetou toda a qualidade do sêmen. Os gráficos vão mostrar isso para a gente. Então, houve variação no volume, o grupo com a toxina, sem adição de absorvente, houve uma queda considerável no volume. Essa queda também se observou no grupo com a absorvente, mas uma queda menos acentuada, quando comparada ao grupo apenas com toxina. O grupo controle, não houve queda. E aí a gente vai avaliar contagem de células, o mesmo perfil, o grupo com toxina, sem a presença de absorvente, houve a diminuição significativa das células. Então, a importância de considerar o macho no controle. Como muitas granjas, a presença do macho está em um volume muito pequeno, vale-se fazer um estudo prévio da viabilidade de uso de rações que já sejam adquiridas prontas no mercado. Se eu estou com um problema de milho, para eu não fornecer essa ração contaminada. Seria uma boa alternativa comprar essa ração já pronta de empresas de nutrição e fazer o fornecimento. Aqui já é a variação de motilidade, também observa-se uma queda acentuada na motilidade, enfim, mostrando que há um efeito. Como consideração final para essa apresentação sobre o micotoxina, é importante a gente considerar que a ração é um componente que mais influencia no custo de produção, em alguns momentos passando, 70% do custo, então ela deve ser gerenciada de maneira efetiva, de forma profissional. E uma ração de boa qualidade é fundamental para a boa produtividade, a gente não consegue, só vamos ter uma ração de boa qualidade quando a gente tiver uma boa qualidade na matéria-prima utilizada. E que todos os cuidados são importantes, desde a compra da matéria-prima com o desenvolvimento de fornecedores, como a gente comentou, a questão da estocagem, o uso de termometria na estocagem com a eração correta desse grão, fabricação de ração e também a correta distribuição de ração dentro da granja. Dessa forma, a gente consegue, efetivamente, controlar a presença de micotoxinas dentro da granja. Gostaria de agradecer a presença nessa aula e espero vocês numa próxima oportunidade.